Olá seus loucos pelo Cruzeiro, bora lá falar de Cruzeiro? Após a sua saída do Cruzeiro na ação para o time Tokushima do Japão, o ex-zagueiro do Cruzeiro Kaká publicou em uma rede social que a diretoria do Cruzeiro não cumpriu o acordo com o jogador e ele escreveu em sua rede social Fiz um acordo com os dirigentes do Cruzeiro que na primeira parcela do pagamento da minha venda ao time do Japão, eles me pagariam o que havia sido o acordo Assinamos o acordo em 24 de fevereiro, a parcela foi paga em 16 de março e não houve o pagamento do que foi o acordo Ainda ouvi que se quisesse receber, deveria entrar na justiça Estou desapontado e percebendo que eles não cumprem o que eles mesmos combinam Palavras na ação do ex-zagueiro Kaká O Cruzeiro na ação logo depois de vir a publicação do ex-atleta do clube O Cruzeiro rebateu e demonstrou depósitos realizados para o ex-zagueiro do Cruzeiro Após a publicação, o Cruzeiro informou que repassou o atleta 205.993 em 17 de fevereiro Referentes a remuneração pendentes e 385.630 em 23 de março Correspondente a uma fatia da venda dos direitos econômicos ao Tokushima Vortex do Japão O Cruzeiro também informou que admite ter um débito ainda com o atleta com vencimento para esta sexta-feira, 2 de abril, na ordem de 251 mil Segundo o clube, na ação a dívida ainda não foi efetivada por causa de um bloqueio corrente nas contas bancárias E continuando falando em Cruzeiro na ação Bora falar um pouco desse jogo que Cruzeiro teve ontem contra o Tombense pela sexta rodada do Campeonato Mineiro Ficando em 0x0 E com o resultado, o Cruzeiro agora ocupa a sexta posição Ficando de fora dos quatro primeiros colocados O Cruzeiro conseguiu iniciar bem os dois primeiros tempos O primeiro tempo e o segundo Colocando a intensidade para chegar a gol ao adversário Com isso, tendo chances para vencer o duelo contra o Tombense Mas o time adversário também teve chances de vencer o Cruzeiro Mas parou em Fábio Que pegou até o pênalti Para mim, na ação o Adriano, os laterais e os zagueiros ficam muito expostos Quando um adversário consegue uma qualidade na transição A recomposição é muito lenta na ação E com isso a defesa do Cruzeiro fica exposta O Cruzeiro teve 19 finalizações O Cruzeiro só teve três chances Para mim, na ação claras Primeira delas ali com o Felipe Augusto Aos 37 minutos do primeiro tempo A segunda veio com o Matheus Barbosa Aos 3 minutos do segundo tempo E o William Potch Aos 42 minutos do segundo tempo O Cruzeiro teve muitas finalizações de fora da área E só uma com perigo No início da primeira etapa com o Ayrton Após os sete jogos na ação no comando cruzeiro O técnico Felipe Conceição já tem duas vitórias Três empates e duas derrotas Ainda que seja o início de trabalho E o foco seja a série B O Cruzeiro precisa também buscar reforços na ação O time não demonstra evolução após sete jogos No comando do novo técnico Agora o time do Felipe Conceição na ação Deve se preparar para os próximos jogos Até porque esse mês o Cruzeiro tem clássico Tem jogo da Copa do Brasil E ele terá reforços Ele poderá agora contar no próximo jogo Até com o volante Romulo Que foi inscrito no BID E que poderá estar atuando Fazendo a sua estreia pelo Cruzeiro E se vocês chegaram até aqui na ação Já deixe seu like no vídeo se gostou Comente no vídeo Compartilhe o vídeo também E quem ainda não é inscrito no canal Que possa estar se inscrevendo no canal E se inscrevendo no canal